Bom dia, boa noite, boa tarde, Fábio Ribeiro. Eu, Ada Lovelace e Grace Hopper. Te damos boas-vindas a mais um Baião Binário, deve ser o número 53. Acho que um pouco mais... Enfim, hoje estamos com novidades na composição do Baião e vamos apresentar as notícias que discutiremos aqui, Camila Schultz. A primeira delas vem da Finlândia. Já falamos da Finlândia em baiões anteriores, sobre a tática para conceder casas para o sem-teto. Hoje a Finlândia volta aqui para falar de trabalho flexível. Belíssimo artigo. Segunda dica aqui, é um artigo da Fast Company. Fast Company, especializada em notícias de tecnologia, sugere que a gente pare de assistir Netflix e se envolve em alguns projetos que usem tecnologia para diferentes coisas aqui, desde organizar documentos até usar a placa de Raspberry Pi, Camila Schultz. Coisa que você tem feito na miúda aí, nos seus contraturnos, num projeto que você vai explicar para todo mundo o que significa. Artigo da Fast Company para a gente discutir isso. Na sequência, a gente vai apresentar uma outra notícia aqui, na verdade é um duo de notícias, que fala sobre duas situações que passam a ser recentes, passam a ser mais comuns, mas nem por isso elas deixam de ser dignas de serem tocadas aqui como tema do baião. Um deles é esse. Uma mulher... Pela primeira vez nos Estados Unidos, uma mulher assume a posição de maior destaque no Citibank, no Citigroup, que é a nossa Jane Fraser. E nessa mesma semana tivemos uma outra notícia cuja tônica é parecida, mas aí no ambiente da arte, dos museus, o Metropolitan de Nova York, um dos museus mais famosos da cidade, deve ser aquele que recebe mais público, tem aqui a sua primeira curadora nativa. Sim, ela é uma índia. Ela tem origem indígenas. O MET contratou a primeira curadora nativa na sua história. Ou seja, duas notícias de bastante peso. E para terminar, a gente vai falar sobre a história da Fanta. Uau! Como é que a gente vai vincular esses assuntos todos, Camila Schulte? Eu percebo aqui uma clareza que a gente vai ter que se adaptar aos novos tempos. Eu tenho que ser flexível para conseguir entender como é que esses estereótipos, e como é que eu vou ser diverso e inclusivo para trazer uma mulher para a liderança, para trazer uma nativa para uma curadoria. Eu também vou ter que ser flexível para conseguir trabalhar de uma forma diferente. Então, eu diria para você que a lente que vamos aplicar neste baião é sobre adaptação. Boa! O baião da adaptação. Gostei. E que também está se adaptando às demandas de vocês. Olha que metalinguagem bonita. Exato. Gostei. Várias coisas interessantes. Vamos lá. Artigo da BBC Brasil. 10 de setembro de 2020. As lições da Finlândia que virou ontem. Paraíso do trabalho flexível. O que significa isso? É um pouco diferente do que a gente pode imaginar. Mas a Finlândia tinha já uma lei aprovada que regulava o trabalho flexível. E aqui começa com uma narrativa, né? Explicando uma pessoa e tal. Falou, pô, chefe, posso trabalhar na Espanha, na pandemia? O inverno é bem rigoroso aqui. A Espanha é mais amena e tal. Aí o chefe, pô, pode ir. Só me diz aqui como é que você vai lidar com o teu time de 20 pessoas. O cara já foi e tal. Esse é o plot narrativo que dá início ao artigo. Bom, deu tudo certo. Conseguiu performar e tal. Só que aí entra o foco da notícia. A Finlândia é pequena. População de 5,5 milhões de habitantes. Mas é um centro tecnológico. A gente já discutiu isso em aula, né? Com a empresa, a Nokia é de lá, se eu não me engano. E a Finlândia, de fato... Aqui está escrito, a Nokia é de lá. E a Finlândia atrai essas empresas de tecnologia. Ali tem uma questão cultural. Tem uma lei informal que se chama de Jantelagam. A lei de Jantz. Busquem aí no Wikipedia. A lei de Jantz. É uma lei meio como se fosse o jeitinho escandinavo. É a forma como os escandinavos se relacionam coletivamente. Como eles condenam a exibicionismo. Como é que eles trabalham para manter o bem-estar social, a unidade. Ninguém sabe mais do que ninguém. Enfim, tem uma questão de igualdade muito séria nessa lei informal. Mas aqui tem uma outra lei, e essa é real, na Finlândia. Que dá à maioria dos funcionários o direito de ajustar o horário do seu turno. Isso é lei, tá? Começando ou terminando até três horas mais cedo ou mais tarde do que o estipulado em contrato. Ou seja, você faz nove, às seis. Você pode começar às seis e terminar às três. Ou você pode começar a meio-dia e dar aquela esticada até às nove da noite. Na Finlândia, cara, ela oferece, segundo uma pesquisa da Grant Thornton, ela é o país mais flexível para esse tipo de organização de horário. Do ponto de vista de lei trabalhista, né, Fá? Flexível do ponto de vista de lei trabalhista, tá? Em direito. Nessa questão de horário, especificamente. Horário, tá. 92% das empresas finlandesas permitem que seus trabalhadores ajustem horários para comparação, por exemplo. No Japão, é só 18%. Total, é. Mas a Finlândia parece se manter um ponto fora da curva graças a uma nova lei prevista para entrar em vigor agora, em 2020, oferecerá à maioria dos funcionários em período integral o direito de decidir quando e onde eles trabalham durante pelo menos metade do expediente. Ou seja, isso vai virar uma leica. Você vai decidir onde você quer trabalhar, isso num café, na rua, num parque, em que horário, pelo menos na metade do expediente, você vai poder definir. É um outro nível de flexibilidade. Quando a gente fala metade do expediente, é metade da semana. Tipo, eu posso trabalhar metade dos dois dias. Exato, exato. E você pode, inclusive, organizar isso. Olha, dois dias eu vou ficar na minha casa, dois no escritório, um, sei lá, eu fico meia-meia. O lance todo aqui, Ká, é que isso tem tudo a ver com uma história que você me contou sobre um livro que conta de como as mulheres, de certa forma, têm que navegar num ambiente corporativo cujas regras são muito frontais às necessidades de uma mulher, sobretudo aquela que vira mãe, né? Explica um pouco disso, Ká. Não, é que o mercado de trabalho e toda a regra CLT, né, Fábio, que impõe uma jornada de trabalho de oito horas contínuas, ela é extenuante, né, Fábio? E ela é muito desadequada ao contexto da família, né, que tá tentando criar filhos, que tá tentando cuidar dos seus pais idosos, né? Pensa bem, Fábio, que a gente mesmo, a gente vive pra trabalhar, né, hoje, num contexto de início de empresa, onde você tem que fazer mais que dez horas de aula, onde a gente tem que produzir muito, a gente criou uma cultura, né, de trabalho que não dá brecha pra outras coisas. Então, no caso da mulher, o que se diz é que as regras trabalhistas acabaram criando uma necessidade de alguém ser responsabilizado por esse afeto e essa responsabilidade doméstica. E ainda recai sobre as mulheres essa realidade, né? Tem um livro chamado A Reengenharia do Tempo, da Rosisca Darcy, e até te dei, acho que você leu, né, Fábio? Tá comigo. Que ela fala um pouco sobre isso, né? A gente, isso fazia sentido oito horas de trabalho, porque um homem, na cultura aí, né, início do iluminismo, podia se dedicar a faltar a uma tarefa, porque ele sabia que ele tinha retaguarda em casa. Mas um contexto em que todo mundo sai pra trabalhar, o que que tá acontecendo? Terceirizando o afeto. E aí, pra que que eu tenho a família, então? É só passar tempo, não é? Ela questiona bastante o quanto a gente tem deixado a sociedade na mão por causa dessas horas extenuantes. Ela conta até um caso, se eu me recordo do livro, de um recruta suíço, ali pela década de 60, que um dia chega no quartel com uma criança no colo. A pessoa fala, você é maluco? Ele falou, não, é eu que cuido da criança. Como é que a gente vai fazer agora? Tipo, eles não estavam preparados pra isso, na Europa, na Suíça, pra lidar com um homem que tinha que cuidar da criança, por exemplo. Ele expôs um tipo de problema, esse é um caso real. Enfim, aqui, cara, todo o aspecto que envolve a discussão na Finlândia, na Escandinávia, tem a ver com os efeitos positivos de se trabalhar com flexibilidade. Esse é um dos benefícios, digamos assim, que as pessoas buscam. Eu vou dar só um alerta, tá? Tem aqui, Nicolas Blum, professor da Universidade de Stanford, cita um estudo chinês com mais de 16 mil funcionários. Eu li esse estudo pra uma aula que a gente montou no passado, eu acho. O problema é que esse estudo, ele é citado em todas as discussões de trabalho flexível. Ele ganha variações, call center chinês, empresa chinesa, empresa chinesa de tecnologia, e alguns aparecem o nome da empresa, mas é o mesmo estudo. Isso talvez enfraqueça um pouco a situação. Um estudo na China, com uma empresa, não quer dizer muito. A gente precisa de mais dados aqui. Mas a natureza do que se espera, ela é muito plausível. E aqui, reforça-se aquilo que eu disse no começo, né? Na Finlândia, tem uma cultura de confiança. Isso é da Escandinávia, é como o tecido social se constituiu, o jeito que as pessoas organizam suas vidas e valorizam o bem-estar coletivo. E, especificamente aqui, busca-se um equilíbrio, uma vida equilibrada, mais do que perfeito. A Finlândia é a nação startup, assim como a Estônia. Lá é possível você fazer esses experimentos, porque eles são mais controláveis. Mas você sabe, Fá, a Unilever aqui do Brasil tem duas diretoras de RH. Elas são co-diretoras de RH. Então, de segunda, terça e quarta, uma trabalha, quarta, quinta e sexta, outra trabalha. E elas dividem o salário. Assim, eu não acho isso de tudo ruim num contexto em que multiplicidade de visões é útil. Sabe? Elas já deram entrevista, já conversaram bastante sobre isso, né? É complexo você conseguir deixar todo mundo alinhado. Será que isso não envolve retrabalho? Mas se a gente organizar, eu não acho uma má ideia. A gente distribui um pouco a riqueza, a gente consegue dar sanidade mental para essas pessoas. não sei, eu vejo muito espaço ainda para flexibilizar ainda mais. Não é nem só sobre onde você trabalha, mas é como você trabalha, por que você trabalha, com quem você trabalha. Eu acho que tem um espaço enorme para a gente explorar isso. Eu concordo, eu concordo, mas, por exemplo, esse caso que você trouxe, eu vejo com bons olhos, mas é um caso isolado e eu meio que questiono, não sei se isso não é só para gerar uma pauta, porque na realidade, cara, não é fácil, a gente sabe disso. Não é fácil cuidar de gente, ah, não, de segunda a quarta, você cuidar daquele doido ali, de quinta e sexta, você cuidar daqueles outras doidas ali. Não é tão simples assim. Não é. A vida real é um pouco mais complexa que isso. Mas, enfim, testes estão acontecendo. Eu gosto muito dessa questão da colaboração, da questão da Finlândia, mas aqui está apoiado numa cultura que tem por perspectiva social a colaboração e uma boa comunicação. Avancemos e esperemos para ver o que vai acontecer na Finlândia. Gosto muito da ideia. Também. Super bem-vinda. E o mais inusitado, para mim especificamente, que isso tenha ganhado poder de lei, cara. É, poder de lei é forte, Fá, nem diga. Bom, é o governo postulando que isso é um valor, né? Então, é muito importante. Bom, avancemos aqui, Wikipedia, Lady Jantz, que significa aqui, Jantelagan. Não entrou, Fá. as contas. Não entrou? Ah, Lady Jantz. Aê! Boa. Esta lei codifica a tendência do coletivo desvalorizar todo aquele que é diferente ou que tem mais êxito do que os outros. Resumidamente, é isso, o português traduziu de um jeito um pouco vulgar, mas é uma lei que preconiza que as pessoas são iguais e que não é de bom tom você publicamente ficar lá arrotando. Isso, arrotando os teus feitos, quanto você ganha. Aliás, é uma ofensa gigantesca na Suécia você falar o quanto você ganha. Enfim, sigamos. Eu sei disso porque tem um artigo da BBC Reino Unido. Pesquisem aí, Suécia, falar de salário em público. BBC, você vai achar. Boa. Avancemos para o segundo item da nossa pauta, a Fast Company. Trouxe uma notícia que, pô, notícia caça-clic, beleza, me fisgou, me viu o que era isso. Sempre tem alguma coisa que a gente aproveita. O artigo não é bom, mas ele tem uma coisa interessante. Stop watching Netflix and tackle these eight tech projects instead. Ou seja, para de assistir essa porcaria que você está vendo aí e se envolve em algum tipo de atividade que faça uso dos dispositivos tecnológicos. Bom, tem várias coisas aqui. Organizar foto, baboseira. Backup de documento, baboseira. Estou dizendo baboseira do tipo assim, ah, isso aí você pode fazer em outro horário. E afinal, vamos combinar que hoje já tem gente que faz isso para você. Sincroniza no drive, meu. Mas tudo bem, vamos entrar no público da revista, talvez faça sentido. Protect your password. Não é baboseira, mas gente, vamos lá, vamos avançar. Strengthen up your email também, nada disso mais. Pelo amor de Deus. Aqui eu começo a ver algumas coisas que Camila Schultz começa meio que pegar as orelhas e ficar de pé. Repurpose old tech. Mas aqui faz um sentido assim, ah, usa um tablet como segunda tela, tal. Bom, ideia interessante. Cut the cable TV cord. Ou seja, cancelar seu plano de TV. Faz sentido nenhum, ok. Mas aqui eu gostei desse, menos pelo que ele significa, é um parágrafo. Mas é a deixa que eu quero que você explique. O que que você, Camila, no teu tempo, ao invés de assistir Netflix, o que que você tá fazendo com velharias tecnológicas? Explica pro pessoal essa graça, esse projeto lindo que você concebeu. É, não tô fazendo isso sozinha, agora temos ajudas. Dona Ana, Dona Isa, senhor Pabllo Ribeiro também, Rizoma. Tem uma galera tentando fazer acontecer e acho que tentando entender que a tecnologia, né, dos monitores, dos mouses e dos teclados não mudaram muito nos últimos anos, por que não a gente investir em reciclar, né, num contexto em que a educação tá precisando tanto de dispositivo, né? Por que não reciclar esse computador que tá parado aí na sua casa para um projeto que envolva educação e tecnologia? Então a gente fez computadores transparentes com labradores que são tipo Raspberry Pi, só que do Brasil, é, onde a gente tá conseguindo investir só no dispositivo, na placa, que é o core, né, do computador, e numa bateria externa. Todo o resto do computador doado, então a gente conseguiu pelo menos aí vai uns 25 monitores, uns 35 mouses, uns 40 teclados, e a turma doou para a gente fazer uma turma piloto, Fábio, no Capão Redondo, com alunos do projeto Rizoma, então a gente tá, não tá vendo no Netflix do time. Quem tá patrocinando isso lá, dá o nome das pessoas, das meninas... Rizoma, o projeto Rizoma, é da base colaborativa, né, pessoal, procurem aí, Rafa, Cindy, mais especificamente a turma do Rizoma, Bruna, Marília, a professora Paloma, o amor da nossa vida, a Aninha, mais nova, colaboradora da Somas, e dona, Isabela, que foi minha aluna no INSPER, e que hoje é a nossa estagiária técnica que tá arrasando, engenheira se formando aí pro mercado, tenho muito orgulho desse grupo, realmente, e o Fábio sabe que ele faz parte do meu coração, mas eu fico orgulhosa toda vez que eu vejo muitas meninas unidas trabalhando, eu sinto que a gente conseguiu romper uma barreira, e eu sei que o Fábio é o maior defensor disso, é quem me lembra às vezes de olhar pra isso. Foi lindo, lindo esse projeto, mas enfim, se você tem algo nesse processo aqui, teclados, monitores, HDs, obsoletos, mande pra casa da Camila, o Maracão vai colocar o endereço aqui no nosso Instagram, já vai abrir o escritório novo, a gente pega lá no escritório, minha casa já tá lotada. Só uma questão pra fechar, pra não se alongar muito, o que a K fez como ideia central é o processo de economia circular, tem muito lixo cibernético, muito lixo digital, e ao mesmo tempo o nosso país é completamente precário em conectividade, em acesso a dispositivos digitais pra que as pessoas possam fazer qualquer tipo de coisa, inclusive assistir uma aula, por exemplo. Isso não acontece só nos rincões do país, nas franjas, acontece com alunos da USP, ou seja, imagina isso pra além dos limites das grandes cidades. Muito lindo projeto, stop watching Netflix and help Camilla Schutte. E vamos seguir duas notícias muito interessantes. Eu vou citar só os leads delas, porque elas convergem no mesmo assunto. Ká, aqui essa notícia do The Times, do Reino Unido. Citigroup Boss, Great Scott, uma escocesa, ela tingiu aqui o ápice de uma empresa financeira nos Estados Unidos, de um banco, exatamente o Citigroup, do nosso CIT, especificamente, com a gente ter muito carinho. E aqui, a parte que me foi permitida ler o artigo, porque o resto está bloqueado, mas isso não importa, o que importa é a chegada da nossa Dan Fraser a essa posição. Ela vai ser, a primeira mulher que vai liderar um grande banco americano na história. Não é ficar numa posição, num branch, ali na América Latina, na Europa, numa divisão. É o banco. É a dona da porra toda, como se diz, de forma muito peculiar aqui no Brasil. Jane Fraser chegou lá e levanta essa bandeira que está em evidência. E na mesma semana, de forma muito coincidente, um dos museus mais representativos dos Estados Unidos do mundo, Metropolitan, talvez o mais famoso, que receba mais visitantes, contratou sua primeira nativa para a função de curadora. Ou seja, a primeira americana, de fato, porque, de fato, ela é de lá. Que é a nossa amiga Patricia Merrick em Norby. Ou seja, há dois movimentos interessantíssimos. Queria que você comentasse, cara, é tudo teu. E sabe que eu acho que, sabe por que eu acho que tem tudo a ver com adaptação, Fábio, porque para mim é quase que uma equação. Você quer um resultado diferente? Adianta você dar os mesmos argumentos? Adianta você colocar a mesma coisa na entrada? Não. Se o processamento é igual, se você quiser um resultado diferente, você vai ter que trazer gente diferente. Então, para mim, é muito claro que é o CIT clamando por inovação, por disrupção, que é o MET querendo inovar, querendo trazer essa população. então, eu acho que, para mim, talvez a lição desse bairrão e a lição de adaptação é você não vai conseguir ter um resultado se você fizer tudo igual, se você trazer gente igual. A gente só vai conseguir se adaptar, a gente só vai conseguir criar coisa nova através de conflito positivo. A gente tem que ter atrito, senão a gente vai continuar exatamente igual e não é esse o objetivo. Então, palmas para o CIT e para o MET que sacaram que a gente precisa fazer algo diferente se a gente quer um resultado diferente. Boa, belíssima notícia e vamos para a última desse bairrão da adaptação. Ah, Fanta. Bom, o que tem a ver a Fanta? Já vou dizendo de Slammer Total é uma história de uma coisa que eu não gosto que aconteceu em um lugar que eu odeio. Mas eu queria só contar a história no final das contas porque eu não sabia disso. Bom, a Fanta é da Coca-Cola. Até aí, todo mundo sabe, eu acho. Só que essa história, ela é muito interessante. Esse é um vídeo da Business Insiders publicaram no Twitter, até oito minutos e vinte. Pô, eu sou curioso para cacete, fui lá ver mesmo. Vou resumir para vocês. Qual o lance? Década de 30, a Coca já era famosa na Europa, mas era um negócio meio incipiente, tanto que na França teve uma contaminação por pessoas que tomavam Coca-Cola, enfim, na década de 30 e tal. Era um sabor um pouco diferente, enfim. Qual que era o lance? A Coca, Estados Unidos mandava para os países europeus o xarope e os países tinham suas plantas industriais e envasavam, produziam, envasavam e distribuíam lá. A Coca só mandava o tal segredo. Legal. A Coca ficou famosa, participou da Olimpíada de 28 em Amsterdã, virou um símbolo cultural, é um jeito, é o tal do soft power, o jeito dos Estados Unidos colocarem a sua mensagem nos países europeus, enfim, em outros continentes e tal. Virou um símbolo, se expandiu, se alastrou, até que, bom, na Alemanha, especificamente, mandaram os melhores executivos de venda que tinha na Coca-Cola para fazer meio que a, meio que criar o mercado alemão. Foi um cara para lá que era ótimo de vendas e péssimo de finanças, quase quebrou a Coca, enfim, e isso de alguma forma pediu algum tipo de mudança de gestão. O que acontece é que isso estava acontecendo em meio ao surgimento do Third Reich, que é a ascensão do partido nazista, ali na década de 30, 33, especificamente. Em 36, na luta de Berlim, a Coca-Cola patrocinava ali. Tem fotos, assim, em algum momento, da Coca-Cola do lado de suásticas e tal. E isso é uma coisa que, de alguma forma, a Coca-Cola tenta apagar e vira e mexe e isso surge. Mas era a Coca ainda, não era a Fanta? Era a Coca. Mas, enfim, a Coca-Cola estava na Europa, ok, achou que fazia sentido fazer negócio com o regime nazista ou não achava problema de se associar e sua história diz, está lá, tem imagem, tem foto, tem associações. Ai, que horror. O que acontece, que eclodiu a guerra? Quando eclode a guerra, a economia fica tensa, fecha-se fronteiras e tal. O que acontece? No xarope for you, German guys. A Coca-Cola dos Estados Unidos fechou a distribuição de xarope. Fechou não, foi impossibilitada de mandar por conta das questões de guerra. As fábricas que produziam os tais xaropes envasados, os refrescos, ficaram quase que à beira da falência. Chegou um executivo novo, que tinha bom trânsito no regime nazista e falou, caramba, como é que a gente consegue usar tudo isso? Pô, a gente está impossibilitado, mas o refresco meio que virou um sucesso. Ele teve uma ideia de criar uma nova bebida também à base de cafeína, mas sem o xarope de Coca. E essa bebida usava restos de alimentos. Restos, restos, restos de alimentos no vídeo, a gente vocês vão ver, sobretudo restos de frutas e outros alimentos, inclusive, mas assim, pegavam restos de maçã, de laranja, tal, mexiam ali, botavam um monte de química, botavam um xaropinho lá, botavam alguma coisa e saiam no refrigerante, tal. Com base nisso, fizeram o primeiro experimento para substituir a Coca e surgiu algo que parecia essas bebidas de gengibre atuais, ginger nail, tal. E aí falaram, pô, a gente precisa de alguma coisa que desperte a fantasia. Deem um nome para essa bebida. E alguém falou, fantasia Fanta. E aí surgiu a Fanta. A Fanta é uma bebida que surgiu exatamente por conta de, obviamente, uma guerra mundial, mas surgiu dentro do regime nazista, por conta disso que eu vou ter agora. E aí foi um contexto que tinha que se adaptar, porque tinha que usar o resto da comida e tal. maximizar o uso das plantas e o cara que assumiu a subsidiária da Coca na Europa tinha trânsito no terceiro Reich, ou seja, ele continuou mantendo seus negócios. Com os contatos que ele tinha, ele conseguiu recuperar as fábricas dos países que a Alemanha havia invadido. A Fanta virou uma febre na Europa. Esse ganha o dinheiro absurdamente. Ele tinha proximidade com o regime e tal. E aí, pô, recuperou tudo. história avança, acaba a guerra. A Coca compra. Não, ele foi lá e pegou todo o dinheiro que eles tinham ganho nesse tempo com as vendas de Fanta durante o regime nazista e devolveu para a Coca Cola que fica em Atlanta, nos Estados Unidos. Essa ironia, ele fez uso dos contatos com os nazistas, criou uma marca embaixo do regime nazista com o apoio e com a, enfim, toda a parcimônia que o regime teve com o negócio dele e depois eu vou ver de ir para a Coca Mas, enfim, essa é uma história, cara. Depois a Fanta Laranja só veio nascer na Itália em 65. A Fanta Laranja que a gente conhece nasceu na Itália. Até então era Fanta Maçã e tal. Era uma outra forma, outra bebida. Mas aqui, especificamente, nos dá o tom de como a gente fala muito... Teve que se adaptar aos tempos, né, Fábio? A gente fala de pivotar negócios e a gente fala de uma série de elementos e a gente falou, né, quando é que as empresas vão pedir desculpa enquanto as coisas estão acontecendo? Não como a Continental que fez uma meia-culpa muito tempo depois. Mas aí, especificamente, eu me pergunto, cara, até onde vale a pena você ser bem-sucedido no negócio e vender sua alma para o diabo, literalmente, né? Isso a Coca-Cola não vai conseguir apagar e no aniversário de 75 anos da Fanta ela foi duramente criticada por não ter feito uma meia-culpa desse tipo de associação. Eu não sabia o que era isso. Odeio Fanta, tenho motivo duplo para odiar, queria trazer um verniz de negócio. Eu te faço essa pergunta para encerrar o baião. Assistam o vídeo. Boa. Bom, o vídeo tem muitos minutos, não vamos assistir aqui, mas aqui é um vídeo muito bem feito, né? Que conta toda a evolução e tal. Vou colocar um pouco mais para o fim. Assistam, é bem elucidativo, contem uma história de um modelo de negócios. É interessante a gente olhar isso para o distanciamento e ver várias coisas aqui. Como o negócio se dá, como ele evolui, como ele encontra uma solução numa situação de estresse, de crise, como às vezes o negócio abre mão de comportamento ético e de qualquer tipo de limite moral em torno das coisas. Vai rápido até, né? Para você parar para pensar. Oi? Ele se retratou rápido, né? Cara, quem? Porque ele devolveu o dinheiro, né? Não, ele devolveu porque não tinha o que fazer. O país dele tinha sido subjugado, tinha perdido a guerra, né? Mas será que ele falou obrigado? Não sei exatamente. Me parece que pode ser o contexto supõe que sim, né? Mas o lance todo aqui, cara, é que a gente às vezes mede sucesso por performance financeira, né? Eu vejo muitas empresas baixando, não criticando o governo Bolsonaro hoje porque pode perder muita coisa, tal. Esse governo, enfim, genocida do cacete e tal. Eu fico pensando o que essas empresas no futuro, daqui 10 anos, vão mandar desculpas. Olha, desculpa, a gente estava do lado ou a gente não falou nada, tal. Enfim, eu acho que tem momentos que a gente deve se posicionar mesmo que isso doa no bolso. Aqui parece que a Coca não fez isso lá atrás. Enfim, não sei se fez formalmente depois, parece que não, parece que ela, está vendo aqui, ela nega a associação para o regime analista, mesmo contra todas as evidências. É isso. Vejam o vídeo para encerrar isso. Aqui é um tipo de adaptação nociva, adaptação ruim. Adaptação tardia, eu diria, né, Fá? É, e a adaptação de você se vincular a um regime para poder manter uma linha de produção não é o tipo de adaptação que a gente deveria colocar aqui como um tipo aceitado. Mas, enfim, é sobre adaptação. Tem adaptações boas, ruins, questionáveis. a adaptação. Foi esse o tema do nosso baião, Camila Xux. Gostei, Fábio Ribeiro. Se você gostou do formato novo onde a gente anuncia o tema, comenta aqui embaixo, dá like, notifica, aquelas youtubers, né? Não, estou falando sério. Se você gostou, dá feedback aqui embaixo que a gente quer se adaptar. Boa. Até mais, cara. Tchau. 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 Tchau.